Bom dia, no mês de novembro, nós começamos o primeiro dia lembrando de todos os santos e logo em seguida, 2 de novembro, lembramos os nossos entes queridos que já partiram e acreditamos, estão na casa do Pai, estão junto de Deus, são os nossos intercessores. E é costume que a gente conhece bíblico e um santo costume, a Bíblia diz, de rezar pelos mortos para que estejam na graça de Deus e também sejam livres de suas culpas, não é o perdão para estar face a face com o Pai. E as nossas missas aqui na Catedral, no dia 2 de novembro, dia de finados, que vamos estar em pleno tríduo de São Carlos Borromeu, que comemoramos no dia 4, dia da cidade, dia do nosso padroeiro São Carlos Borromeu. Então nós vamos estar em pleno tríduo, tríduo de São Carlos é dia 1, dia 2 e dia 3. Então no dia de finados, aqui em nossa Catedral, no dia de finados, teremos missas 7 horas da manhã e 5 horas da tarde, vamos estar comemorando aí, rezando pelos mortos, rezando para que Deus conforte as famílias daqueles também que morreram recentemente. Nós temos sempre muitas horas, muita gente lá no velório, sempre. E são famílias que perdem, que ficam na tristeza, na saudade. Então, dia de finados, missas 7 horas da manhã e 5 horas da tarde. Também nós temos a Igreja Nossa Senhora do Carmo, bem ali ao lado do cemitério. E neste dia, para facilitar ao povo participar sentado, protegido do sol, protegido de uma eventual chuva. Então, no dia do finados, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, tem missas 7 horas da manhã, tem missas 9 horas da manhã, às 3 da tarde e às 7 horas da noite. Se você está nos acompanhando agora, era bom aí lembrar, 7, 9, 15 e 19. Na Igreja Nossa Senhora do Carmo, anexo ali ao cemitério do Carmo. E na Catedral, missa às 7 da manhã, missa às 5 da tarde. No dia 3, sábado, temos missas 4 e meia da tarde. E no dia 4, domingo, dia de São Carlos Borromeu, nós vamos ter missa às 7 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Missa solene, com a orativa do nosso padrinho de São Carlos Borromeu, presidida pelo nosso bispo, no dia 4, às 5 da tarde. Também nós estamos nos empenhando para fazer uma festividade de São Carlos Borromeu, que vai acontecer no dia 9, 10 e 11. Sexta, sábado e domingo, depois dos feriados de São Carlos, aqui na Praça da Catedral. Inclusive, no dia 11 de novembro, nós vamos ter aí na hora do almoço, porco no rolete. Pedimos que todos os nossos irmãos, nossos amigos, todos os são carlenses e de região, fiquem atentos à nossa proclamação. Do final, nos lembremos nossos entes queridos que partiram. Lembrando a comemoração da nossa cidade, a festa do nosso padrinho Carlos Borromeu, religiosa, o trito, que antecede a via de São Carlos, 1, 2 e 3. Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web